Por toda a minha vida Me lembrarei de ti Lembrarei até dos momentos Que contigo eu não te vi Por todos os meus dias em minha mente Levarei aquela que um dia intensamente eu amei Eu sabia dos meus riscos E cheguei até aqui Eu lutei pra te mostrar Que foi sincero o que eu senti Mas quando a gente ama Não importa o que tentar Existem certas coisas Que não se caixam no lugar Eu não sei o que restou Se é bom ou se é ruim Eu não quero acreditar Que estás longe de mim O meu medo não passou Eu não pude evitar Eu não fui o que sonhou Mas valeu a pena Sim Tentar Eu sabia dos meus riscos E cheguei até aqui Eu lutei pra te mostrar Que foi sincero o que eu senti Mas quando a gente ama O meu medo não passou Eu não pude evitar Eu não fui o que sonhou Eu não fui o que sonhou Mas valeu a pena Eu não fui o que sonhou Eu não fui o que sonhou Eu não fui o que sonhou Eu não fui o que sonho Aquela que escolhi Pra estar aqui Do meu lado Do meu lado Tudo o que pensei Eu não vou te evitar Por tanto tempo eu tentei Fazer você notar Com os teus passos vou seguindo a tua voz Seria tão bom ver de novo A lua sobre nós Não me sinto mais seguro Eu não me vejo em nenhum lugar Este obstáculo em meu destino Me impede de enxergar Só com você eu me sinto seguro Mas não me vejo em nenhum lugar Sinta o meu coração Ele é a visão que vai me guiar Está escuro E eu não posso ver O meu futuro dentro da minha mente Tento enfim sobreviver Um passo além de mim Não é seguro sem você Eu guardo teu sorriso Naquele que eu não posso ver Por tanto tempo me tranquei Com medo de não superar o inevitável Foi tão real E eu já nem posso me encontrar E o que restou desta história Ninguém mais quer escutar Por que dói te colocar Por que dói te colocar Em meu lugar Está escuro E eu não posso ver O meu futuro dentro da minha mente Tento enfim sobreviver Tento enfim sobreviver Um passo além de mim Não é seguro sem você Eu guardo teu sorriso Naquele que eu não posso ver Não me sinto mais seguro Eu não me vejo em nenhum lugar Este obstáculo em meu destino Me impede de enxergar Só com você eu me sinto seguro Mas não me vejo em nenhum lugar Segure a minha mão A minha vida não pode parar Está escuro E eu não posso ver O meu futuro dentro da minha mente Tento enfim sobreviver Um passo além de mim Não é seguro sem você Eu guardo teu sorriso Daquele que eu não posso ver Eu sei que eu tento pra viver Mas eu não sei se sem você Eu vou poder seguir em frente Foi agonizante estes olhares Direcionados pra você Confundindo as outras mentes E os bons momentos que tivemos Eu os levarei Nas lembranças hoje e sempre Eu vejo flores em você Eu vejo flores em você Agora eu vejo flores em você Lágrimas e dores em você Lágrimas e dores por 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 você Você foi tudo que até hoje eu te vi E agora eu não estendo mais aqui comigo Você levou meu ser contigo E agora estou vazio e sozinho Senhor, eu sei que há tanto pra viver Mas eu não sei se sem você Eu vou poder seguir em frente Foi agonizante estes olhares Direcionados pra você Confundindo as outras mentiras E os bons momentos que tivemos Eu os levarei Nas lembranças hoje e sempre E os bons momentos que tivemos Eu os levarei Nas lembranças hoje e sempre Eu vejo flores em você Agora eu vejo flores em você Lágrimas e dores por você Lágrimas e dores por você Eu vejo flores em você Eu vejo flores em você Lágrimas e dores por você Lágrimas e dores por você Lágrimas e dores por você A noite me tortura E eu tento fugir da letargia O tempo não passava naquele dia Em que você me dizia O que sentia Hoje no frio Eu no escuro Eu ia me tornando tão sedentário Sozinho com o mundo que me cercava Eu olho com meus olhos que sempre me olhava A minha mente não está vazia Ainda penso em você E o que eu faria Querer não me entender É entender Que eu queria te querer Mas não podia Eu sofro Eu sofri o meu sofrer É meu pecado Solitário Sem você Tenho sonhado Com o medo que me envolve Eu tenho buscado Palavras confortáveis pra serem ditas Só quero descansar E refletir Sobre o que eu não fiz Eu machuquei teu coração Com os meus atos desprezíveis Aprendi que não é nada digno Sustentar o que não existe Não me conformei com tua face Que sorria pra mim Tão triste A noite me tortura E eu tento fugir da letargia O tempo não passava Naquele dia Em que você me dizia O que sentia Eu fazia frio E no escuro Eu via me tornando Tão sedentário Sozinho com o mundo Que me cercava Eu olho Pros olhos Que sempre me olhava A minha mente não está vazia Ainda penso em você E o que eu faria Querer não me entender É entender Que eu queria te querer Mas não podia Eu sofri o meu sofrer É meu pecado Solitário sem você Tenho sonhado Com o medo que me envolve Eu tenho buscado Palavras confortáveis Pra ser entidade Não inventei O que é amar Eu não compliquei Eu separei as coisas Eu me ocupei Em me preocupar Em não assolar Teus sentimentos Não inventei O que é amar Eu não compliquei Eu separei as coisas Eu me ocupei Em me preocupar Em não assolar Teus sentimentos 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 A CIDADE NO BRASIL Sinto o teu afeito chorar, é meu rindo de errado aqui comigo Estive solitário por tanto tempo, que este sofrimento já não faz mais sentido Eu sinto o teu afeito esperar, foram tantos os dias perdidos Eu sei que eu deveria até tentar, curar meu coração que foi ferido Eu não quis te machucar, só não era o lugar certo E em nenhum momento eu não pude voltar Algo estranho tomou conta do meu pensamento Não sei se foi melhor não demonstrar Você nem sabe o quanto eu lamento Eu não vou mais errar Sofri a minha vida inteira por alguém como você Vivia imaginando o que é ser feliz, o que é realmente viver Mas este desejo ainda me persegue, feriu meu ser Trazendo-me dor de tanta agonia Transbordo o querer, a vida feliz que ainda não veio Sinto o teu afeito chorar, deve haver algo de errado aqui comigo Estive solitária por tanto tempo, que este sofrimento já não faz mais sentido Sinto o teu afeito esperar, foram tantos os dias perdidos Eu sei que eu deveria até tentar, curar meu coração que foi ferido Eu não quis te machucar, só não era o lugar certo E em nenhum momento eu não pude voltar Algo estranho tomou conta do meu pensamento Não sei se foi melhor não demonstrar Você nem sabe o quanto eu lamento Eu não vou mais errar 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 Olhe os sinais E não pense No último suspiro São palavras reais Relatadas Em primeiro livro O caos e a desgraça nos mostram o começo do fim Errando eu senti que o erro faz parte de mim A busca da perfeição leva muito da lucidez Das loucuras Tanta destruição Causa Poeiras de almas impuras Eu não vou tentar Eu não posso mudar O que está escrito Ninguém pode apagar Não quero partir E me perder você Estou aqui Pra te dizer Eu não posso mudar E me perder você Olhe os sinais e não pense No último suspiro são palavras reais Relatadas no primeiro livro O ser humano precisa tanto aprender a viver E é nessa busca, fã, que morrer com medo de morrer Não importa quantas vezes sofremos, como perdemos Nós sempre queremos mais Nós Deixa a tristeza desaparecer Tudo o que vai acontecer Estão nos sinais como um aviso Não Mas vai na origem do terceiro A sombra que sai de dentro de você Nos mostra a luz em teu abismo Eu não vou tentar Eu não posso mudar O que está escrito O que pode apagar Eu não quero partir Nem perder você Estou aqui Estou aqui Para te dizer Eu não vou tentar Eu não vou tentar Eu não quero tentar Eu não vou tentar Eu não vou tentar Pra te ver, acredite Música Sou único, sou só Sou carne, sou pó Sou a perturbação dos teus pensamentos Sou tuas feridas por dentro É fácil enganar Também é fácil te enganar O desprezo que nos é causado Nos faz um dia desprezar Eis tudo e eis nada Eis o medo da estrada A longa sombra é calada E escute o grito do silêncio Olhando enfim pro nada A morte é a vida Camuflada nas dores Do teu sofrimento Sou único, sou só Sou carne, sou pó Sou a perturbação dos teus pensamentos Sou tuas feridas por dentro É fácil enganar Também é fácil se enganar O desprezo que nos é causado Nos faz um dia desprezar Eis tudo e eis nada Eis o medo da estrada A longa sombra sombra é calada E escute o grito do silêncio Olhando enfim pro nada A morte é a vida Camuflada nas dores Do teu sofrimento Sucumbi Acorrentado às correntes do pecado Pecador e frio Agonizei a beira do caminho Sem absurdição Da entristecida e solitária ilusão Sou crucificado infeliz E perecido e depressivo no vazio A escuridão A escuridão Amor Não 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 Se inscreva no canal Tão perto e tão longe de mim Estás Distante, tão distante A maldita dor me faz Entender que eu sofri algo bom Tão no trás Aprender a viver É viver a mais Valeu a pena esperar Sonhar me fez tentar Eu quis te amar Tu sabes a verdade Solidão gera saudade Não vou te descer Tomei, amei Eu amo e amarei Estive louco e cansado Mas eu sempre tentei Quantas vezes eu pensei Tanto em desistir Me senti fraco e morgado Mais eu não Coi Paranoico Eu tenho estado Por não te ter Ao meu lado Eis como um vício descontrolado Que causam seios Ao viciar Sinto teu cheiro ainda em mim Nas noites frias Que foram quentes Eu tenho um momento assim Eu tenho um momento assim Te quero em mim Sempre Lutei, amei Eu amo e amarei Estive louco e cansado Mas eu sempre tentei Quantas vezes eu pensei Tanto em desistir Me senti fraco e morgado Mas eu não caí Valeu a pena esperar Sonhar Sonhar me fez tentar Eu quis te amar Ah, só sabes a verdade Solidão gera saudade Não vou te deixar Lutei, amei Eu amo e amarei Estive louco e cansado Mas eu sempre tentei Quantas vezes eu pensei Tanto em desistir Me senti fraco e morgado Mas eu não... Você me senti fraco e morrado Só me senti fraco e morri Eu sia o forte Legenda por Sônia Ruberti 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 Não volverá Entere a minha carne E leve aquilo que não sou E me deixe sufocar Mais uma vez Contigo, meu amor, realizar O que me sonhou Não te arrependerá O que se foi Não volverá Não precisa mais chorar Meu desperdício de amor Me deu aquilo Que me busquei todas as rosas E da tua cama, por favor Pegue-o de banho No corpo Não te arrependa O que se foi E não volverá 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 Afastou-se de mim Aquela alma impura O sangue e a dor Me levaram à loucura Amor Amor se beijou Me arrancando Meu ser Ainda acordado Ao desencarnar Estou Ainda Estou Ainda Não volverá Se arrependa O que se foi Não volverá Não Se arrependa O que se foi O que se foi O que se foi O que se foi O que se foi